Salve rapaziada, como é que vocês estão mano? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal E o vídeo de hoje galera, eu estou aqui para um tutorial, tá? Onde eu vou estar ensinando para vocês a como resolver esse erro que está aparecendo aqui na tela, tá? Que é bem difícil de estar pronunciando, né? Esse erro acontece, mano, em vários computadores, normalmente e também com impressoras, tá certo? E normalmente, tá? Normalmente esse erro é por conta de atualização, cara Então nesse vídeo eu vou trazer uma atualização aqui para vocês, muito top que vai estar resolvendo esse erro Então mano, deixa teu like, te inscreva aqui no nosso canal Estamos muito próximos aí de bater nossa meta de 11 mil inscritos aqui no nosso canal, tá certo? Então é isso aí e bora para o vídeo Bom, vamos lá né rapaziada, vamos estar começando aqui Como eu disse para vocês, tá? Esse erro normalmente é por conta de atualização O primeiro passo que você vai estar fazendo, tá? É verificando se o seu computador, ele está atualizado Você vai estar vindo aqui no menu inferior esquerdo do seu computador, aqui na barra do Windows E vai digitar, mano, verificar se há atualizações, tá? E você vai estar abrindo essa aba aqui No meu caso, ó, você está atualizado Então o meu computador, ele já está atualizado Se para você aparecer que tem alguma atualização pendente Ou aparecer que está disponível para baixar, mano Você atualize o seu computador, tá? Que só isso já pode estar resolvendo Então se estiver pendente, atualize e reinicie o computador, tá? E depois faça o teste para ver se já resolveu Simon, eu fiz o teste, tá? E não deu certo E agora o que eu vou fazer? Você vai estar fazendo o seguinte, tá? Eu vou deixar aqui no comentário fixado Não é na descrição, é no comentário fixado O link de uma atualização, mano, da Microsoft, tá? Que eu sempre trago aqui no canal Porque é muito boa mesmo E resolve, cara, vários e vários erros, tá certo? Aqui, mano, tem os detalhes, tá? Os requisitos do sistema e as instruções de instalação, tá? Sobre essa atualização Você vai colocar aqui, ó Em selecionar o idioma E colocar português Brasil Vai estar clicando em baixar Você vai estar anotando aqui Que vai estar liberando, mano Dois arquivos para download, tá? A Simon, meu computador, ele é o 32 bits Ou meu computador, ele é o 64 bits Independente de qual seja Você vai estar baixando os dois Vai dar um total 27.8 MB E é só clicar aqui em Next, tá? Que ele vai estar baixando para o seu computador Os dois arquivos que eu baixei, ó Já estão aqui na minha área de trabalho e tal O que você vai fazer é o seguinte Vamos iniciar primeiro aqui O 64 É só clicar com o botão direito E clicar em Executar como administrador Ele vai estar abrindo essa aba aqui, tá? E você vai selecionar essa caixinha aqui E clicar em Instalar E aí, obviamente, é só esperar, né? Terminar a atualização Que é bem rápida Depois de terminar a atualização aqui do primeiro, tá? Você vai estar vindo aqui no segundo E vai fazer o mesmo procedimento Que é clicar com o botão direito E vir em Executar como administrador Ele vai estar abrindo Clica nessa caixinha E clica em Instalar Depois de você instalar os dois, tá? Você vai estar reiniciando o seu computador E, mano, você faça o teste Que eu espero de verdade Que ajude você a estar resolvendo esse erro Então isso aqui foi o vídeo É nós estamos juntos E falou E eu vou fly Eu vou fly Away, away, away Yeah, eu vou fly Eu vou fly Yeah, eu vou fly Eu vou fly